Sabe onde é que a gente está hoje, meu amor? Está vindo gravar a primeira pauta do mais novo programa do canal que se chama William e Yasmina Está preparada? Então a gente se uniu com um cara maravilhoso que é o Will Deu frutos, nossa parceria, começamos mais um programa William e Yasmina Quero que a gente está no topo do mundo Onda Luz Essas riminas são sofisticadas Mais um ponto incrível Adoro Até porque um negão dessa lápis e duas gatas dessas vai ser difícil sem lutar Prontos abertos sobre a Guanabara Esse samba é só porque eu gosto de você As morenas vão dançar Seu corpo todo balançar E aí E aí E aí E aí E aí E aí